Juros mais baratos. É um dos resultados da queda da Selic anunciada pelo Banco Central. Na prática, a decisão impacta toda a economia. Esta loja, por exemplo, vende eletrodomésticos, trabalha com crediário. E os juros que são cobrados nas prestações têm como base a taxa Selic, aquela que o Banco Central abaixou nesta semana. E mesmo que o repasse não seja imediato para as parcelas, a tendência é que isso ocorra aumentando o consumo. Para o Conselho Federal de Economia, os consumidores não vão sentir imediatamente as parcelas mais em conta. Mas o efeito da redução vai ser sentido por toda a sociedade. É o Banco Central sinalizando, olha, vamos, a partir de agora, vamos começar, vamos ter no futuro uma taxa de juros menor. Isso começa, as empresas começam a se programar para ampliar seus investimentos. O consumidor começa a vislumbrar uma possibilidade de acesso ao crédito que não penalize tanto. Então, de alguma forma, aquilo impacta de imediato a confiança na sociedade. Os juros também entram no preço de um financiamento para ampliar o negócio. No caso da indústria, uma taxa menor significa um custo menor, o que pode determinar novos investimentos. Com certeza, um efeito que vai aparecer um pouco mais à frente, obviamente, é a retomada das decisões de investimento nas empresas. À medida que o consumo se mostre sinais de normalização, as empresas vão vender mais, elas vão começar a sentir a sua capacidade sendo mais utilizada e a necessidade dela começar a olhar para o futuro. Então, vamos lá.